Olá, hoje vamos fazer o vídeo em duas etapas, tá bom? A primeira eu vou falar aqui da carga fisicamente, depois nós vamos falar aqui um pouquinho junto, né? Assim acabar esse vídeo aí, a parte técnica da carga, tá? Agora eu vou falar, depois eu vou demonstrar o nosso manualzinho. Essa aqui é uma carga de RF especial, né? Ela vai de 100 watts e temos também a versão de 150 watts, tá bom? Só que essa aqui é especial porque ela tem uma saída aqui, ó. Nós vendemos com saída com atenuação maior que 30 dB, ou essa daqui em específico com saída fixa de 30 dB, tá bom? Ela varia da condição DC até 2.7 GHz, com a variação de mais ou menos meio dB a atenuação, tá bom? Um excelente produto aqui para manutenção, calibração de equipamentos, tá bom? E poucas empresas dominam essa tecnologia no mercado nacional, tá bom? Somos a empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, ó. Produto robusto. Temos várias versões de cargas de RF, tá bom? Temos essa versão aqui também, ó. Sem carga, sem atenuador, né? Essa aqui é uma versão de 150 watts. Nós temos uma versão de 50, 30, 80, 100, 150 watts e até 500 watts. A partir de 250 watts já não temos atenuação, só que nós somos maior que 30 dB, tá bom? E temos até 500 watts, é o nosso máximo de potência no momento, né? Isso varia muito de acordo com a demanda. E temos a versão também de atenuação de 20 dB, 30 dB. No caso dessa daqui específica, a atenuação é de 30 dB, tá bom? É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Segue nossos contatos aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. E por enquanto, pessoal, é isso aí, ó. Gostou, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários. Isso ajuda bastante, tá bom? E nessa versão ou no outro vídeo que nós vamos fazer, vai ter uma sequência aqui da explicação do manual da carga, tá bom? E é isso aí. Temos na versão N, Nfm, né? Essa aqui é uma Nfm. Temos na versão Nmacho e na versão UHFm. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí e perder um pouquinho do seu tempo, hein? Cargas de RF com saída atenuada fixa. De 0 Hz até 2.7 Hz. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Um abraço e até a próxima, hein? Logo, logo a gente vai soltar o vídeo aqui. Tem essa versão que termina aqui. Tem uma outra versão que o vídeo continua aqui com a especificação técnica do manual. Muito obrigado, um abraço e até a próxima, hein? Às vezes dá uma gaguejada aí porque o vídeo é feito a seco, sem treinamento. Eu gosto assim porque fica mais original e sai de dentro aí as mensagens, né? Mais autêntico. Muito obrigado, um abraço aí. Estamos evoluindo, hein? Valeu aí. Empresa com mais de oito anos de mercado gerando empregos aqui no Brasil. Valeu aí. Olá, pessoal. Dando sequência no vídeo aqui, essa é a nossa carga e algumas versões para este modelo aqui, ó. É 50 ohms de impedância, né? Temos de 50 watts, 80 watts. Na verdade, esses 60 aqui, né? Vai ficar esses 50, 60 watts, 80, 100 e 150 watts. Ela responde até 2,7 gigahertz. É uma carga de alta precisão. Aqui as frequências, né? Que ela opera, né? E ela vai até 2 por 1.7, mantendo as características, né? E sem degradação. E com um pouquinho de degradação aqui, ela vai até 3 giga. Como a gente vai ver no mapa aqui, tá? E a potência máxima até 150 watts. Aí o return loss aqui, ó. Menor que 20, né? dB. 2,7 giga. Temperatura de operação de menos 55 graus até 200 graus. Esse aqui é o de pico, tá? Não pode permanecer nessa escala aqui. Mas só derreter a carga lá. Pelo menos as soldas internas. Aí a potência, né? Nós temos aqui de 50, 80, 100, 150 watts. Temperatura de operação e pico, né? Aqui é a característica do alumínio. Alumínio alunodizado, né? Preto e as partes metálicas ou é aço niquelado ou é latão niquelado. Nós mandamos de fábrica aqui, conector N ou UHF, fêmea. Agora, se desejar, mandamos com N macho também, tá? Sobre encomenda. Mas o padrão é N fêmea. Aqui é a largura, né? Altura e profundidade é 150, 73 de altura e 100 de profundidade para até 80 watts. E de 100 a 150, ela vai de 150 milímetros de profundidade. E de 500 watts, 180 milímetros. Só que ela de 500 watts, não tem atenuação. É uma saída atenuada maior que 30 dB. E aqui é os dados técnicos da carga nossa aqui, ó. Então, aqui é a curva do Return Loss, né, ó. A gente pode ver aqui que é até 2.7 GB. Cadê o bichano aqui, ó? Aqui é até 2.7 GB. Ela vai dar aqui, ó. Abaixo de 25 dB. E até 3 GB, ela chega aqui, ó. A 20 dB. Já é boa também. Mas aqui ela se torna melhor ainda no Return Loss, né? Para quem quer precisão. E aqui é a curva de atenuação em função da frequência, ó. Ela atenua em média aqui, ó. 29 dB e meio aqui. Em 500 MB. 1 MB aqui, ó. Acho que foi a escala que está em giga, está em mega aqui. Não, aqui é em giga. Até 500 MB aqui, ó. Ela atenua 27, 29.5 dB. 1 GB. 29.8. Aí, 1.5 GB, ó. 31 dB, praticamente. Perdão. Tem a escala de meio e meio aqui. Você segue a foto. Vou tentar focar aqui. Aqui está na parte do manual, né? Está 30.5 dB. E 2 GB aqui, está em torno de 30 dB. E 2.5 GB, ela tem um aqui, ó. 20, 30, é 29.8 dB. Nossa, você está perdendo o foco de elétrica aqui. Estou valendo com a mão aqui. E 3 GB, aqui, ela dá 29 dB. Então, excelente, cara. É praticamente plano em função da frequência. Então, para instrumentos de medição, monitor de serviço, é ideal. Ou para fazer a amostragem para entrar no osciloscópio, para entrar no frequencímetro, medidor de desvio, analisador de espectro. É ótimo. Aqui os nossos contatos. E aqui o nosso canal no YouTube, né? Nosso canal aqui no site, né? Canal de vendas aqui. E aqui o nosso site, aqui, ó. O YouTube aqui. Você pode ver mais dados, especificações técnicas aqui. E outros vídeos relacionados a sistemas celulares e sistemas de telecom. Bom, gente. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí. E um abraço, hein? Não esquece de deixar o like aqui de novo e deixar seus comentários, hein? Um abraço e até a próxima, hein? Valeu. E um abraço, hein? Um abraço e até a próxima. Um abraço, hein? Um abraço e até a próxima, hein? E aí E aí E aí